Meus olhos quero descobrir uma razão para ver E as feridas dessa vida eu não quero esquecer Pode ser um aniversário, uma filha de cinema E uma esquina como uma beleza de mar Eu fico um amor que seja louco pra mim Se eu procurar, eu vou até o fim E eu vou mostrar pra mim, pra que ela não venha a ver E quando começar a crescer, eu despeço em ver Eu procuro um amor, uma razão para ver E as feridas dessa vida eu não quero esquecer Pode ser um canfete, sem saber o que falar Mas eu despeço e não saio sem ela que vou Eu vou mostrar pra mim, pro que ela não venha a ver E quando começar a crescer, eu despeço em ver E quando começar a crescer, eu despeço em ver E quando começar a crescer, eu despeço em ver Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.